E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aí como baixar e instalar o aplicativo do Banco do Brasil no celular Android de vocês, tá? É um processo bem tranquilo, a gente vai fazer um passo a passo aqui. Primeira coisa, você precisa acessar a sua Play Store aí, tá? Para fazer o download do aplicativo. Então aqui dentro da loja você vai digitar Banco do Brasil, tá? Então aqui eu digito o Banco do Brasil, ele já vai aparecer aqui para a gente, é esse primeiro app aqui, tá? O processo para você baixar, basta clicar aqui em instalar, tá? Então ele vai fazer dois passos aqui, que é baixar o aplicativo que é o que ele está fazendo agora e depois ele faz a instalação automática ali para a gente, tá? Se a gente descer mais para baixo aqui, temos as avaliações do aplicativo 4.6, tá? Então é um aplicativo que não tem uma avaliação ruim, a avaliação dele está boa, tem 72 MB de tamanho, tá? O aplicativo, aqui temos uma pré-visualização de como seria o aplicativo por dentro, tá? Então quando você baixar o aplicativo e entrar, ele vai vir com essa tela aqui, tá? Então é um preview ali do aplicativo, tá bom? Então aqui, ó, você pode consultar saldo, extrato, é, da conta corrente, poupança e salário empresarial aqui, tem a opção de Pix, transferências de pagamento também, tem a parte de cartão aqui, você pode usar cartão virtual, parte de empréstimo, seguro-vida, é, autocasa aqui também, tá? Então todos esses recursos aí para vocês. É, aqui, mais para baixo, temos vários comentários do aplicativo, tá? Eu sempre gosto de vir e dar uma olhada nos comentários antes de baixar qualquer app, então fica a dica aí para vocês. Eu vou abrir o aplicativo aqui, ele é todo amarelo ali, né? É, ele já está iniciando aqui, eu vou mandar permitir aqui, beleza? Aqui ele já vem com a mensagenzinha padrão para a gente, falando lá que bom ter você aqui, aí ele dá opção para você entrar, tá? Aqui você pode ver outros tipos de produtos aqui, para a empresa, para você, aqui tem a parte de configuração, né? Clicou aqui, pessoal, ele vai pedir para você marcar qual tipo de conta, tá? Aqui você pode selecionar se a conta corrente, poupança, né? O empresarial ou não correntista aqui, ou do governo, então tem todas essas opções ali para você. E o processo é bem tranquilo, você vai colocar a sua agência, vai preencher a sua conta aqui também, tá? Aqui você vai preencher ela aqui embaixo, depois que você preencher a agência, tá? Então, é esse processo aqui, preencher a agência, conta, a próxima etapa ele vai pedir para você digitar a senha, se eu não me engano, tá? Caso você tenha esquecido aqui, ou não tenha a senha, tem a sua opçãozinha aqui para você recuperar, tá? Então, você pode recuperar aqui também usando essa opção aqui, ó, 108 dígitos, ainda não tem acesso a essa senha, ou se você esqueceu, tá? O aplicativo, normalmente, quando você baixa, ele vem para a sua área de trabalho, tá? O que é a área de trabalho? É onde ficam os aplicativos aqui, então ele vai ficar aqui com esse simbolozinho aqui do Banco do Brasil, tá bom? Uma vez que você clicou, ele vai abrir o aplicativo ali para vocês. É isso aí, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, se ajudou de alguma forma, deixe aí nos comentários, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.